Não, o Vanderlei, eu fui pedir desculpa pro Vanderlei em 2002 aqui no Atlético. Em 95, o Vanderlei assumiu o Paraná Clube. O Vanderlei não vai nem lembrar. Eu lembro, porque foi ruim pra mim. E antes do Vanderlei era o Tassilo Gonçalves, o treinador. Pô, e eu tava muito bem. Muito bem pro nível Estado do Paraná. Que não passava muito pra cá. Não tinha mídia que tem hoje, né? E a gente fez um jogo contra o Corinthians de Copa do Brasil. Já era a reta final da Copa do Brasil. No Couto Pereira. E eu fui muito bem no jogo. O pessoal entrevistou, acho que era o Zagalo, que era o treinador. E deu a entender que eu tava pré-convocado, porque o Mazinho, o Dungo, os caras estavam tudo machucados. Era um amistoso. Quem acabou indo pra esse amistoso foi o Amaral. Eu não fui, a gente acabou sendo eliminado pelo Corinthians no jogo de volta. O Tassilo saiu. O Tassilo, pai do Lucas Gonçalves, hoje auxiliar fixo do atleta. O chapinha do futebol. Gente finíssima. Demais. Os dois, tanto o Tassilo quanto o Lucas. Tomador de Will. O Lucas, eu fui aqui no pátio, ele trouxe uma camisa no dia que a gente ganhou a Copa do Brasil do Inter. Me falou, me falou. E aí eu assinei a camisa. Pô, legal pra caramba. E aí o que aconteceu? Veio o Vanderlei. E o Vanderlei já era um cara já de nome. E o Paraná Clube montou um time pesado, um time forte mesmo. Investiu, o Paraná tinha dinheiro. E o Vanderlei me orientando e eu achando que ele tava me sacaneando. Aí foi um jogo, dois, três, lá no Barradão e eu estourei com ele. Ele mandou fazer uma marcação individual lá num cara. Duas vezes que eu saí dessa marcação que ele pediu, porque o Vanderlei gostava... Eu não tinha nem o perfil do Vanderlei. O Vanderlei gosta de jogador que joga e eu sou mais de marcar. Duas que eu saí, uma, o cara fez o gol, outra sofreu o pênalti. E ele veio discutir comigo, mas eu saí porque ele mandou eu sair. Eu preferia ficar na contenção, né? Quando chegou no vestiário, eu discuti feio com ele. Aí ele me chamou no avião, me deu uma dura, me levantou e aí me tirou do time. E a imprensa veio toda contra ele. Aí depois que vai passando os anos, você vai lembrando do que o cara te pedia pra você fazer. Posicionamento. O Vanderlei virou o que virou. E o Elso não. O Elso não. Então, aí, esse foi um dos erros. Porque se eu tivesse feito as coisas que o Vanderlei pediu numa dessas, eu poderia não ter acompanhado o Vanderlei. Mas o futebol vive de indicação. Muita gente deve ter ligado pra ele e falado, não, pô, o cara, se você cobrar ele, ele apela. Então, e por aí vai. A gente vai fazendo um monte de... Não pensa assim não, que você é um sofrimento bobo. Você fez o que você achou que você tinha que fazer. Não, mas aí quando ele tava no Cruzeiro aqui em 2002 e eu vim pro Galo, aí eu ganhei, acho que eu ganhei o troféu lá, o fera lá que tem lá. Os destaques do campeonato. Os destaques do campeonato. E aí ele tava pelo... ele foi pra festa. Aí eu falei, pô, você não vai lembrar, mas eu quero te pedir desculpa lá de 95. É. Aí ele falou, nossa, nem lembrava de nada. Eu falei, eu lembro porque... Tá cheia, tá tudo cheia.